Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel. Bem, vamos comigo para mais um vídeo, galera. Estamos aqui hoje para trazer o vídeo exaço aqui para vocês, para nós falarmos sobre uma novidade vazada pela Amazon. Eles vazaram em seu site oficial de venda do PES 2020, uma nova capa do game. E também iremos falar se vale a pena ou não comprar o PES, a minha sincera opinião, e quando você deve comprar o jogo, e qual versão também. Então fica ligado até o final do vídeo, que se você ainda está em dúvida, você não precisa confiar em mim, né, cara? Mas eu vou dar a minha opinião sinceramente, eu não sou fanboy, não sou nada. Eu vou falar a minha opinião se realmente eu acho que vale a pena comprar o jogo. Eu nunca falei isso em nenhum dos vídeos anteriores, porém eu vou falar hoje. Então fica ligado até o final, então lembrando, deixa o seu like aqui abaixo, clica no gostei. E também se inscreve aqui no canal, porque eu irei trazer as futuras informações que forem saindo de PES e FIFA até o seu lançamento. Depois do seu lançamento, através de suas atualizações e assim por diante. Então se inscreve aqui abaixo, e se perder tempo, bora pro vídeo. Bom pessoal, lembrando, segue no Instagram, está aparecendo aqui na tela, ou se preferirem está aqui na descrição. Vão lá e me sigam, porque lá nós iremos iniciar a nossa série aqui no YouTube, lá nós iremos decidir tudo juntos. Então vou lá e me sigam, por favor, não custa nada, tranquilo? E se vocês estiveram me percebendo, minha pronúncia é um pouco errada, eu falando, eu trocando o N pelo B e tudo mais. É porque está muito frio, o meu nariz está entupido, eu estou gripado, então está meio complicado a situação. Mas vamos aqui, vamos dar prosseguimento que nós estamos a falar hoje, né galera? Hoje nós iremos falar, como eu falei para vocês no começo, sobre uma novidade vazada pela Amazon em seu site de venda do PES 2021. Eles vazaram a nova capa, que tudo leva a crer que é sim, de fato é a capa oficial, a capa final do PES 2021. E também iremos ver se vale ou não a pena e quando comprar o PES 2021. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aí na tela a capa provisória, a capa que até o momento estava sendo utilizado como divulgação para a Konami. Para muitas pessoas essa já seria a capa final, porém vale a pena ressaltar que todas as vezes fazem isso. Eles não anunciam a capa final até então, eles anunciam a capa provisória para anunciar o produto, entre aspas, né cara? Que é até o anúncio ocorrer, o jogo vira público e uma nova capa ser divulgada. Porém, essa capa não é a capa final, né galera? E se é a capa final, é essa que está aparecendo na tela bem bacana com os quatro principais patrocinadores, os quatro principais times patrocinados e parceiros da Konami para esse ano. Tendo como garoto propaganda principal o Davis, grande jogador promessa, jogador impressionante da equipe do Bar de Munique. É claro, o Messi não poderia faltar, o Cristiano Ronaldo também e o Rashford. Capa muito bonita, mas eu achei meio exagerado, né cara? Espremer os quatro jogadores ali na capa ficou meio estranho. Não ficou bonito visualmente nesse sentido, né velho? Eu fico, vamos dizer, com um design um pouco simples demais, né cara? Os quatro jogadores espremidas ali, eu acho que só pegasse dois ali já dava, né Konami? Já dava e muito, né velho? Mas eles optaram por fazer dessa forma. Tá bacana ou não tá bacana? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Eu acho que poderia ter ficado melhor se eles optassem por dois ou três jogadores. Eu acho que só o Cristiano Ronaldo e o Messi iria estaria show de bola, né mano? Mas eles espremeram quatro jogadores e ficou um pouco cheia, né cara? E os quatro garotos que estão propagando a máster pelo game por esse ano, será possivelmente o Davis. É claro, como podemos ver nessa capa o Messi e o Cristiano Ronaldo, que há muitos anos é pedido, né cara? Ano passado era o Pigenite e esse ano possivelmente será o Cristiano Ronaldo, como vocês estão vendo, e o Rashford. Na minha opinião, é claro, o Messi e o Cristiano Ronaldo, indiscutivelmente os principais jogadores da equipe podem não ser os melhores atualmente, mas são os principais jogadores de suas equipes, principalmente quanto o assunto é marketing, campanha, e as outras equipes, o Rashford e também o Davis me surpreendendo, né cara? Porque poderia, assim, muitas vezes muitas pessoas chutarem o Lewandowski, o Grinabry sendo prosseguido pro próximo ano, o Miller, só que eles foram lá e escolheram-se a promessa Davis para ser o remachador para esse ano. Lembrando, essa é a versão Standard Edition, a versão básica, a versão que não tem nenhuma equipe como Master, uma edição especial de alguma equipe parceira, essa é a edição normal, onde sim é a edição básica do PES, a edição mais barata. E é claro que não tivemos ainda vazadas as capas das suas versões especiais, que são sim as suas versões do Bayern, do Barcelona, da Juventus, não tivemos as suas capas liberadas, mas possivelmente sim serão a capa, sim, com os principais jogadores de cada equipe específico. Mas, e aí, o que você achou? Você curtiu a capa? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu vou estar lendo todos. E agora vamos falar um assunto que vocês querem saber, né, cara? Vamos falar aqui sobre o PES, se vale ou não a pena comprar. Eu decidi fazer esse vídeo, cara, porque é impressionante a quantidade de comentários que eu recebo. Quando eu faço um vídeo falando novidades negativas do PES, a galera, não, tranquilo, o jogo não vai vir bacana esse ano e tal. Mas quando eu falo do FIFA, cara, a galera, é fanboy, é fanboy, é fanboy, é só isso, mano. Aqui dá nos comentários, quando eu faço algum vídeo negativando o FIFA, né, mano? A galera vai falar que eu sou fanboy na hora. Isso não existe, né, cara? Isso não existe. Eu trago novidades pro PES e pro FIFA. Quando tem coisa negativa também eu trago e fica por isso mesmo, né, velho? Eu não tô trazendo pra denegrir a EA Sports. Quanto ao PES mesmo, galera, eu sinceramente, eu vou falar pra vocês a minha opinião. Atualmente, o jogo está saindo a R$179,00, a sua versão mais básica, pelo menos para o PlayStation 4. Para o PC, é outra história, está muito mais barato em consideração aos consoles. E está caro, né, galera? Está caro, sim. A Konami falou que iria lançar uma versão de um preço especial esse ano, iria lançar uma versão um pouco mais barata. Só que se for levar em consideração, o PES 2020 lançou a R$200,00. E o PES 2021, sua versão mais básica, está a R$180,00. As suas versões especiais também estão saindo por R$200,00, então nada de desconto. É claro que na mente deles, anteriormente, eles estavam com a intenção de fazer o preço estar bem mais baixo. Porque o que acontece que o preço está quase igual ao ano anterior? É devido à alta do dólar, né, galera? Devido à alta do dólar, também tivemos o preço do FIFA estagnando. Mano, subiram nas alturas, para R$300,00. Então, devido a isso, também, o preço do PES não oferece muitas diferenças em relação ao ano anterior. Então, temos só R$20,00 de diferença, mas era para ser mais, galera. Era para ser mais se o dólar não tivesse subido tanto de um ano para cá. Então, era para o desconto ter sido maior, era para o jogo vir custando R$150,00. Só que o dólar subiu e, consequentemente, também o preço do jogo subiu. Eu acho que vale a pena apagar esse preço no PES 2021. O que acontece? Se você não tem o PES 2020, se você há muitos anos já quer voltar a jogar o PES, você acha o PES 2020 legal, gostou, sentiu vontade de jogar o jogo, está vendo que o jogo está com preço bacana, eu acho que vale a pena para você comprar. Eu acho que vale, sinceramente, a pena. Você que não tem o PES 2020, quer jogar o PES, vamos supor, está há muitos anos no FIFA, quer jogar o PES 1 ano, para ver se se adapta ao jogo e tudo mais. Eu recomendo que você compre o PES 2021. É claro que antes de fazer esses testes, vai que você não goste, teste a demo do PES 2020, né, cara? O PES 2020 Lite, porque vai ser a mesma coisa que será apresentado do PES 2021. Aí sim, se você gostar, ao invés de comprar o PES 2020, compre o PES 2021. Agora você que tem o PES 2020, não é muito chegado, já está enjoando do jogo. Eu, sinceramente, enjoei um pouco do PES 2020. Eu dei uma enjoadinha de leve, eu não aguentei mais jogar. O que me motivou a voltar a jogar nessas últimas semanas, foi assim que eu subi para o nível lane e tal, só tentando jogar no nível mais difícil do que eu jogava anteriormente. Isso me animou a jogar um pouco mais. Mas eu, sinceramente, não sei se eu vou aguentar jogar mais um ano o mesmo jogo. Então, nesse sentido, nesse caso, eu acho que não vale tanta pena comprar, né, cara? É claro que eu vou comprar, porque eu vou tentar trazer vídeos para vocês aqui no canal, jogando o PES 2021. Mas se você tem o PES 2020 e não está muito animado para o PES 2021, e está meio enjoado do PES 2020 e tudo mais, não está jogando muito nessas últimas semanas e tal, se você não tem a obrigatoriedade de comprar um novo jogo como eu, eu recomendo que você não compre, né, cara? Ou espere sim, e vamos supor, aparecer uma grande promoção de mês, que é o que acontece constantemente no PlayStation, principalmente no Xbox, que às vezes eles liberam o jogo gratuitamente em um mês. Então, eu espero que vocês façam isso, cara. Não comprem o jogo agora, esperem o jogo ficar mais barato. Nós estamos em agosto, no finalzinho de agosto, já vamos entrar em setembro. Em novembro tem a Black Friday, sim, cara. Em novembro tem a Black Friday e os preços dos jogos abaixam bastante, cara. Abaixam muito, então eu recomendo que vocês esperem a Black Friday para comprar o PES 2021. Ou, se não a Black Friday, eu esperem outros meses, porque depois da Black Friday, possivelmente, ele irá ficar ainda mais barato, porque já teria passado um bom tempo do PES. E tudo indica, sim, que não vai vender bem esse ano. Tu lembra que não vai vender muito. Então, assim como fizeram com o WWE, até o PES 2020, que não vendeu lá, essas coisas, eles abaixaram o preço e abaixaram muito, cara. Abaixaram mais de 50% o preço do PES. Eu acho que o PES 2021 não vai vender, sinceramente, muita coisa como vender o PES 2020. Então, isso sim deve levar o jogo a ficar muito mais barato nos próximos meses. Então, se você... Eu recomendo que vocês esperem. Se você quiser comprar, você compre, é claro. Vai da sua alternativa, do seu custo, do seu dinheiro. Se você quiser, sim, usar o dinheiro e comprar, o PES pagará 180 reais. Mas, é claro que nem todo mundo tem essas condições de conseguir comprar o jogo agora. Não faça loucuras para comprar o PES 2021. Eu recomendo que vocês esperem, sim, as promoções. Como eu falei para vocês, devido às vendas do jogo que tudo leva a crédito, segundo previsões, isso será muito baixo. Principalmente a PSN, a Sony, a Microsoft, irá vender bem mais baixo do preço em relação ao que está sendo vendido agora. Eu, se eu não tivesse o canal no YouTube, se não gravasse PES, eu iria esperar a Black Friday ou, um pouco depois, o jogo ficar bem mais barato em relação ao que está agora, né, cara? Se eu compro o PES, também eu levo essa... Essa... Vamos dizer que isso para o FIFA também. Eu recomendo que vocês esperem. os jogos ficarem mais baratos porque estão bem caros agora, né, mano? E aí? Você vai comprar o PES agora ou vai esperar um pouco mais? Eu iria esperar um pouco mais. Eu acho que eu vou comprar o PES agora ou vou esperar um pouco mais para comprar o FIFA porque o FIFA está muito mais caro que o PES. Então, eu acho que eu vou comprar o PES agora e vou esperar o FIFA entrar um pouco mais de desconto para eu conseguir comprar o FIFA 21 porque vai ficar muito caro, né, cara? 300 mais 180 reais. Vai ficar com 480 reais. Isso é muito dinheiro, né, velho? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né, cara? E aí, galera? Vocês curtiram o vídeo de hoje? Lembrando, já deixa o seu gostei aqui abaixo. Clica no like. Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos meses. Eu irei trazer vídeos diários de PES 2021 e vídeo também, tranquilo? Eu vou tentar trazer, mano, na medida do possível. Não está saindo muitas novidades, mas eu estou sempre tentando trazer um vídeo novo para vocês para trazer mais conteúdos para vocês do que virá em relação ao próximo PES e também ao próximo FIFA, tranquilo? Eu cuido por aqui, galera. Até a próxima. Mas lembrando, me sigam no meu Instagram, né, cara? No Instagram, arroba maramboficial está aqui na descrição. Lá nós iremos fazer tudo em relação a nossa série que nós iremos começar em breve aqui no canal. Eu cuido por aqui, galera. E falou! Tchau, 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 tchau. Música